Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora falar um pouquinho sobre IRB, porque saíram ali os resultados mensais, tá bom? No dia de hoje, 0% aqui na IRBzinha pra abrir o vídeo, 0,29 nosso mini índice ali, representante futuro do nosso Ibovespa. Tá bom, nós temos aí uma IRB bem estagnada e o mercadinho também, né? Abrimos com gap de alta e por enquanto nada. IRB já meio que positivou um pouquinho também, abriu com gap de baixa, tá? Mas ó, 0,95% de alta e agora 0 a 0. Enfim, quero mostrar pra vocês aqui hoje, uma divergência de maneiras de emitir uma opinião, vai, de mostrar um dado. Então deixa o like, se inscreve, compartilhe, me segue lá no Instagram, PaiPeter, entre no Telegram, na descrição, e depois da vez a gente começa a falar de IRB. Vem comigo e preste atenção nesta matéria da Money Times. IRB Brasil tem prejuízo líquido em outubro e sinistros caem 88%. Preste atenção, hein? A resseguradora IRB Brasil divulgou nesta terça-feira aumento no prejuízo líquido em outubro antes do mesmo mês de 2020, comparando ano a ano, no caso, para R$ 84,8 milhões, segundo o comunicado enviado ao mercado. Um ano antes, a companhia teve prejuízo líquido de R$ 33,9 milhões, claramente uma piora. A empresa apurou uma queda de 21,6% nos prêmios emitidos em outubro, sobre um ano antes, para R$ 543,2 milhões, e a despesa com sinistros recuou 88%, R$ 41,9 milhões. Beleza, tá bom, tá tudo bem, tá? E aí, nós vamos lá pro fato... Essa é uma matéria, vai, antes de ir pro fato relevante, uma matéria que noticia, basicamente, de uma maneira meio pessimista, tá? Quando a gente vai pro fato relevante, preste atenção, o prejuízo líquido do mês de outubro foi de R$ 84,8 milhões, versus R$ 33,9, lá em outubro de 2020. Porém, excluídos os efeitos do runoff e one-off, o resultado negativo foi R$ 27,6 milhões, ou seja, melhorou a perda, né? Diminuiu a perda, e eles não noticiam essa parte que está no fato relevante, tá bom? E no acumulado do ano, então, o resultado negativo foi de R$ 396,6 milhões, versus R$ 595,8 milhões de 2020, tá bom? E aí, quando excluídos os efeitos do runoff e one-off, nos 10 primeiros meses de 2021, a empresa apresenta um resultado líquido positivo de R$ 74 milhões. Ou seja, claramente, a matéria cortou esses detalhes, tá? Então, não foi tudo isso, e olha lá, só para completar, a despesa de sinistro em outubro de 2021 foi de R$ 41,9, 88% inferior aos R$ 347,5 milhões em outubro de 2020, e essa redução decorre principalmente da operação de LPT Loss Portfolio Transfer, que contribuiu positivamente para as despesas com sinistros em R$ 450 milhões. O índice de sinistralidade em outubro de 2021, nos negócios remanescentes, excluído o efeito do LPT, ficou em 92%, tá bom? E aí? Não foi um resultado ruim, foi um resultado que mostra a contínua evolução da nossa querida IRB. IRBzinha na tela, 0% de variação. No gráfico semanal, temos uma queda com padrão de reversão da última semana. No gráfico mensal, mais um mês de queda. Já aqui, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9º mês de queda seguida, apenas após um descanso ali de março, mas se você considerar março como um mês de queda, nós teremos então 12 meses de queda, basicamente o ano inteiro de queda, tá bom? Olha lá que pancadinha que IRB tomou no ano de 2020 e 2021, tá bom? Então, galera, o que eu tenho a dizer para a galera que é acionista de IRB? Foco no longo prazo, entenda que 2021 ainda é um ano de transição, que ano que vem é um ano de crescimento, e que IRB, em meio a essa pancada macroeconômica do Brasil e do globo também, né? Global, no caso, IRB tá no fundo do poço, tá num preço atraente, só que vai demorar provavelmente para sair do fundo desse poço. Então, tenha paciência. Mais um resultado, não tem um milagre acontecendo, a empresa não tá dando um lucro exorbitante, então senta e espera, é longo prazo, e aproveite a cotação baixa para novos aportes, mas lembre-se que estamos numa tendencinha de queda, regiãozinha de suporte ali atual, mas pode ser que rompa, tá bom? Pode ser que busque ali o 3,50 aqui abaixo, com bastante ponta compradora, inclusive, e já deixaram compra até nos 3 reais aqui atrás, tá bom? Então, IRB, resultado de outubro, não foi o melhor do mundo, mas não foi o pior também, tá? Melhorou ali despesas com sinistro, tirando os run-offs e o one-off foi um resultado ok, né? Enfim, comenta aí o que você achou do resultado do IRB, rapidinho o vídeo para apresentar para vocês. Deixa o like, se inscreve e compartilha, me segue no Instagram, Pai Peter, entra no Telegram, não esqueça de ver o meu vídeo ali, o fechamento diário de ontem, que eu deixei um agradecimento aos 50 mil inscritos que nós batemos ontem. Amo vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.